Tô Paulo Branco, médico-proctologista. Olha, dúvidas dos internautas que foram enviadas. Muito feliz num dia especial, que é um dia das críticas que fazem 20 anos que eu dou o diagnóstico e trato as doenças anais dos gays, lésbicas, bissexuais, travestis. Essa gente já chega a ter que ir a mais. Olha só, sou homem, uma dúvida do internauta. Sou homem, sou homem. E já coloquei alguns objetos no meu ânus. Objetos, né? Plugue anal, brinquedos eróticos. Muitos objetos. Quer dizer que ele é gay? Não. Gay quem tem desejo para a pessoa do mesmo sexo. É uma região erógena, uma região erótica, por que não dizer, e vários brinquedos eróticos, você conseguir o prazer. Gostaria muito de sentir um pênis, mas tenha medo e não encontre um parceiro que eu confie para esse tipo de relação. É que seu parceiro certo, que você vai se sentir bem, muito amor, muito afeto, muito carinho, para que aí você tenha a prática da relação anal de forma prazerosa. Sem pressa, tá bom? Acho muito excitante. Um dia experimentarei sexo anal de verdade. Não precisa ser de verdade. Sexo anal normal, seguro. Usa os artifícios brinquedos eróticos, os iniciantes dilatadores, dilatadores por ânus hipertônico, que é muito importante. Um bom relaxamento da musculatura premial para homem e para mulheres. E pode usar os brinquedos eróticos com solos nas preliminares. E até praticar a automasturbação com brinquedos eróticos. Para ver o teu tempo de penetração, lubrificação, tempo de relaxamento, o teu tempo da vida sexual. Tá bom? Calma. Calma. Tá bom? Às vezes ativo, desconvernado. Falo que o ânus não é páreo para um ativo fora de controle. Você vai aprender a controlar o ativo na hora da penetração com a prática dos brinquedos eróticos e dívidos. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos proctologista doutor Paulo Branco. Muito bacana. 1.700 vídeos feitos pra você. Dá um like se gostou do vídeo, hein? Dá o sininho pra receber a nova produção de 15 a 30 por semana. site, blog, único blog no mundo com mais de mil fotos e 240 artigos de proctologia. Único no mundo. doutorpaulobranco.com.br redes sociais, facebook, instagram arroba proctologista. Tá bom? Um abraço.